Don't shot do domingo Em meia, su de ouro, nascido Eles se chamavam Peribitos Me diga papai, por que fez isso comigo? Mas ele tinha que falar de mãos E agora vivendo como animal Realmente achava pai que podia ser normal Nesses bostas tem inveja de quem é Celestião Olha o que fez com a gente Com minha mãe, meu irmão Quem são esses que estão na minha frente? Saiba que me matar hoje não vão Vocês achavam mesmo, mas eu sobreviverei E quando eu sair daqui Saibam que eu vou matar todos vocês Minha mãe morreu Foi sua culpa Por que você Foi abaixar o rock? Traiu Sua família Tá satisfeito Seu desgraçado Nasci no céu Mas eu carri direto Para o tom pra me gerar de sub-mundo Não posso fazer agora se não Liderar essa porra Liderar isso tudo Minha verdadeira família Don't shot Tato Tato Cê sabe quem não vai passar Quem trai família Cê sabe quem não vai passar Do Flamingo Do Flamingo Safa mas cê não vai Porque perdeu o braço Por que perdeu o braço Todas suas recompensas Eu sou um titibuquei Você tem um problema Fugir daqui não vai Tira o pé da minha frente Pelo bom esmagarei Interessante primato Vamos ver Quem vai ser um rei Esse é meu despertar No cê vai encarar Nem consegue se aproximar Pra minha volta relinhar Se transforme de novo Eu vou rir da sua cara Bate, foge, bate, foge Para com essa palhaçada Com o despertar da flor Tudo que eu toco vira corão Então eu anuncio Tão preso na gaiola Vou matar todos sem desroçar Você é meu inimigo Minha família é Don't shot E o meu nome é Don't shot Talvez é um aranhoto de linhas Vou te matar Como pretende vencer Se não pode nem me jogar Passando mal Passa mais uma marcha Entendeu nem tirou Meu óculos é car... 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 Atarou Facilmente Embasou e traidor Corda-bomba Ouvioso Sou marionete Tchau Passando mal Devia perder mal Demônio que nasceu no céu É demônio celestial Uau O mar não vai errar Se aproximando Eu sugiro que vou Vocês se preparem Um novo mundo Está chegando Só os verdadeiros Venceram os males Existe um trono Existe um posto Que muitos querem alcançar E eu vou assistir tudo isso E gargalhar Vou subir Então para o ser e o bito Vocês já podem dizer Ah, 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 ah Eles vão afundar A família da aukishore Controla traduppli Decapita inimigos que pisarem nessa roda Você é o rei do mundo Do submundo Se você quer brigar Com o menino linda Você sabe quem não vai passar Quem vai familiar Será por um frio Então vai me encarar Do Flamengo E não vai dar sua cara